Camisas, canecas, mousepads, quadros, actions figures e outros itens fodásticos com tema de Dragon Ball e outros animes vocês só encontram na Camisas Nostálgicas. Usa o meu cupom pra ganhar desconto aí e o link tá aqui abaixo na descrição do vídeo. Valeu, é nóis! Salve a nossa Yajin, tudo beleza? Salve a nossa Yajin. Então vamos ver aqui então, né? Vai ser então 4x4. Vamos fazer o seguinte, cara, ó. Vamos pegar as pesaiadinhas de 1, o 3, o Blue e o Bigachi do Goku. Vamos lá. Nós pegamos 1. Aí pega o 3. Ih, mas não dá pra pegar o 3 não, ó. Então vamos pegar, ó. Vamos pegar então aqui, ó. Vamos pegar então o God, beleza? Então eu pego o 3, eu transformo o meu. Agora, deixa eu ver. E vou pegar o Blue. Pronto. Aí eu vou pegar o Bigachi do Goku e agora. É, pode colocar qualquer um deles. Agora eu vou pegar aqui o Bigachi do Goku e aqui, ó. Boa. Agora eu coloco o Bigachi do Goku e aí e a GG. Beleza. Então 4x4 aqui, clã, e... Aí tá em cima, ó. É em cima. Não, aí, ó. Tá aí, ó. Oxi, não dá. Não dá pra pegar? Aí, Lori. Tá vendo aqui, Lori? Bugzinho na sua ISO, cara. Não deu pra pegar o Vegeta. Então faz o seguinte, volta. Muda. Não, eu acho que deve ser o... Deve ser o Blue Evolution, cara. É, é. Não dá pra pegar. Só que vai ser primeiro aí. Então... Ah, então coloca. Coloquei. Aí tu coloca. Coloca mais algum outro. Algum aleatório. Coloca algum aleatório aí. Então eu vou colocar o... O Bigachi do Goku e... É... Pelo início também, beleza? Esse é o primeiro também. Custom 1. Custom 1. E... Eu vou colocar aqui... O PSAID em 3, então. Ah, bota aqui o... O God. Coloca o God. Boa. Então é isso aí. Tudo certo. Vamos lá. Veja, a gente já enrolou demais até, né? Vamos lutar aqui. A gente... Acho que não quer ver a multiple nesse mapa aqui não, né, cara? Vamos lá, então. Migachi no Goku versus Migachi no Goku. É, mas se eu perder aqui, eu vou ficar meio triste. Porque esse mod aqui, ele é praticamente raiz, cara. Não tem muita apelação aqui, sabe? Olha aí, ó. Nem arranca muito HP. Aí, ó, aí, ó. Aí eu buguei, né, cara? Aí eu buguei, eu cansei, mano. Tipo assim, arrancou só uma barra, cara. Arrancou só uma barra, então não tem muito o que reclamar. Vai buscar o Tigre. Vai buscar o Tigre. Nossa, olha só, gente, esse Vedita. Ah, não, velho. Carrega, por favor, até o final. Ah, não, velho. Até o final, antes da barrinha miserável de eu mexer. Ah, não. Ah, não deu tempo de eu carregar, cara. Ótimo, ótimo. Nossa, cara. Excellent. É meu sim. Não, não, mas isso aqui eu não vou perder, não, beleza? Ah, não, beleza, pô. Beleza que deu tempo dele fazer isso, né? Ah, esse meu Kamehameha tem animação. Ele não faz direto, não. Lembrei agora. Que droga, velho. Que droga. Beleza. Tá na hora do meu contra-ataque, né? Ah. Que combo complicado de fazer aqui nesse Goku, velho. Que isso, Goku? O que é isso, Goku? O que é isso, Goku? Não se põe de energia, hein? Que delícia. Que isso, rapaz. Boa. Full power gasta quantos níveis? Mano, gasta três níveis, cara. Pra mim, tá mais do que justo. Desculpa aí, Eloy. Ih, não dá pra transformar. Eu ia fazer Jequidão, mas não tem como transformar. Pega. Falou, Eloy. Foi um prazer de conhecer. Nossa, Jequidão, mano. Ixi, demora cinco anos. Ah, isso aí não vale, cara. Você é louco? Mas também o tamanho daquela... Mano, dava tempo de me matar 500 vezes, velho. Que desumildade, brother. Aí, aí tu vacilou, Eloy. Aí tu vacilou, Eloy. Como aqui a gente quer jogar com todas as formas, a gente... Assim que derrotar um, já troca, beleza? Que é pra poder mostrar todas as formas aqui. Ah, não. Lá vem. Agora... Será que esses níveis chegam tão rápido pra ter? Agora eu acerto, hein? Agora eu acerto. Não é possível que eu não acerte. Acho que o jogo virou, né, cara? Acho que o jogo virou, velho. Acho que... Mano... Ô, Lore. Arruma isso aí, velho. Na moral... Olha só o jeito que o Goku faz, velho. Além de errar de perto, ele fica 500 dias ali. Arruma isso aí, Lore. Arruma isso aí. Vamos pra cá. Arruma isso aí, Lore. Pelo amor de Deus, mano. Mas você tá me troslando, Lore. Será que eu fico com o Vegeta que é muito estranho, né? Não, é porque... É porque o Vegeta não é pra ter Spsadge em 3, cara. Não combina, é muito feio. O Vegeta não combina pra Spsadge em 3, né, velho? Ah, não, cara. Opa, aquele bate que é... Beleza. Né, mano? Vegeta ladrão esse seu aí. Ah, não faz. Até se eu transportar. Olha isso, cara. Pelo amor de Deus, tá roubado hoje, velho. Tu tá jogando o que sabe hoje, cara. Eu também acho que ele ficou menor de vez que ele é menor, né? É, se sair... Olha isso, cara. É, tu mentiu, Eloy. É, tu mentiu, cara. Não tem como tu até se botar disso aí, não, cara. Tu tá muito mentiroso, mano. Olha isso, cara. Se virando ainda por cima, cara. Se virando. Ah, meu Deus. Ah, você tá mentindo, cara. Ah, finalmente acertei o especial. Tava na hora, né, cara? Pelo amor de Deus. Nossa, se eu soubesse que eu ia ganhar essas duas barras de ki, eu tinha segurado bolinha. Se eu soubesse que eu ia ganhar essas barrinhas de ki, eu tinha segurado bolinha, velho. É, claro. Acho que eu tô em desvantagem plena aqui agora. Ah, cara. Que merda, mano. Vai lá, Goku. Como que sabe, Goku? Caralho, pô. Ah, mano. Eu nunca pensei em transporte, mano. Vai, por favor. Acerta mais rápido. Dá tempo, não. Oxe. O que foi isso, velho? Mano, eu ia morrer, cara. O que é isso, cara? Mano, o jogo ficou com tanta peninha de mim, velho. O que é isso, rapaz? Isso é um roubo. Aí, agora isso aí foi roubado mesmo, velho, ó. Isso foi muito roubado, Eloy, ó. Era pra eu tá morto escondado no chão agora. Mas isso aí, ó. E isso aí, isso aí é pra recobrar a Jequidama, sabe? Isso aí é pra recobrar a Jequidama, sabe? Aquela Jequidama ali foi muito útil pra tu, cara. Ah, mano. Segura aí. Bolinha? Ai. Ah, ladrão. Que isso, Goku? Que isso, Goku? Aê. Que isso? Caramba. Que aí, mano? Tô nubando o quê? Eu sei, velho. Mano, isso aí eu caguei muito esse transporte. Caramba, Eloy. Tá transportando muito hoje, velho. Ah, mentira, velho. Mano, eu apertei triângulo, velho. Não apertei quadrado. Ah. Digate no Goku. E não dá pra transformar com esse Goku, não, velho? Opa. É, parece que não dá pra transformar. Que coque, velho. Sai do outro anime. Ah, mano. Eu tô sendo humilhado aqui, velho. Eu tô com o coque na cabeça do Goku. Eu acho que tirou. Mas será que ele se transforma? Vamos ver. Ele se transforma. Não, não, não. Retra lá, velho. Retra lá, retra lá. Retra lá. Ah, tu fez primeiro, velho. Eu também. Retra a transportar. Ah, mano. Como assim, mano? Meu time hoje tá horrível, velho. Na moral. Tchau, vai. Falou. Ah, mano. Meu time tá horrível, cara. Pelo amor de Deus. Eita, esse Goku foi mais lindo aí. Não, no Goku não. Nossa, aí só me sobrou dois agora. E um dos meus dois tá todo fudido, velho. E um dos meus tá com bem pouquinho HP, velho. Esse aí eu roubei com o Mistério Transporte, hein. Esse cara bateu muito diferente. Nossa, mano. Tá acertando muito especial, velho. Olha, tá acertando, mano. Tá sendo muito transporte, velho. Tá muito roubado, Eloy. Tá muito roubado. Tu foi meio bonito mesmo. Mas a burrice, ela faz parte, né? A gente também não pode vencer todas, né? Como diria o pica-pau. Mas eu tô muito tenso, cara. Eu não creio que eu vou perder horrivelmente ainda por cima. Ah, mano. Tô jogando muito feio, velho. Que isso. Agora, tipo assim, acabou as minhas desculpas aqui. Eu ficava chorando que eu perdia pra tu na apelação. Mas você tá jogando muito bem, cara. Tô jogando muito bem. Eu que tô jogando feio pra caramba. E aí, não vai fazer, vai fazer. Eita, vai ter um limitado. Claro que é. Você tá achando que... Uma posição toda infinita agora, né? Ah, mano. Eu não contava com o que eu ia pegar transporte. Não vai pegar porque... Eita, esse negócio é tão fio aqui. Eu transformei, velho. Eu... 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 Dragonfish, tá? Dragonfish. Eu achei que eu posso fazer a Jequidama aqui, velho. Eu acho que eu esqueci de um 4. Eu esqueci de um 4. Mas é, porque esse aí... Esse aí é o God, sabe? Só que muda só a skin, sabe? Caramba. Caramba. Ah, não, velho. Ah, não, Eloy. Nossa. Nossa. Nossa, mano. Eu apertei pra cima certinho, viado. Como assim? Ah, mano. Eu tô... Péssimo demais, cara. Ah, mano. Explosivo. Ele é foda demais, velho. Ah, mata. 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 Ah, velho. Só sobrou um agora pra mim. Vai. Ah, vai me desculpar. Que isso, meu amigo? Que isso? Nossa, mano. Tô muito puto, velho. Tchau. Ah, velho. Mano, já tinha aqui pra tu fazer outro especial, velho. É ladrão. A queda. Parece que o dinossauro fica derrotado aqui. É, cara. Eu acho que o teu pedido das esferas do dragão... Deu certo. Eu pedido deu certo. Não, não. Na moral, velho. Mas eu... Eu... Eu lhe... Eu lhe parabenizo por ter vencido da maneira... Não, não, não. Tô me sentindo muito humilhado, cara. Não era pra eu ter perdido isso. Mano, por que que nos modos o Vegeta sempre é mais roubado que o Goku? Cara, ó. Eu boto a culpa da minha derrota na Gikidama lá. Mas beleza. Eu espero que o Lory conserte sair, viu, Lory? Ele perdeu. Aí tá. Vamos pro raiz? Vamos pro raiz? Vamos? Você não quer ir pro raiz também. Mas enfim, basicamente é isso. Dropa o like. Se inscreve no canal. Foi bom, cara. Foi muito top. Eu curti muito. É isso aí. Até o próximo. Tamo junto aí. E tchau.